Você alguma vez já usou essa função chamada raster para vetor, que vai converter uma camada raster para a camada vetor e o seu QG simplesmente travou? Então, essa aula vai resolver esse problema. Meu nome é Leonardo do Descomplica QG e eu vou te explicar como solucionar esse problema que ocorre geralmente quando você trabalha com camadas raster e quer converter para alguma camada vetorial. Eu vou usar como exemplo aqui pessoal, essa camada raster, vou deixar aqui o link dela se você quiser baixar e utilizá-la, mas você pode utilizar qualquer camada raster que você tenha aí, um modelo digital de elevação, uma imagem de satélite, o que for. Bom, isso acontece pessoal, eu vou aproximar aqui para a borda dessa camada, porque a camada raster é montada a partir de diversos pixels, esses pequenos quadradinhos aqui. Se você clicar com esse botãozinho aqui, você clica, você vai ver que cada um desses quadrados tem um valor específico aqui, beleza? Esse é o valor desse pixel. E o que acontece quando você usa essa função aqui de converter raster para vetor? Ele vai criar um quadrado para cada um desses valores na camada final. E qual é o problema? É que cada um desses pixels aqui tem um valor diferente, mesmo que seja minimamente, o que faz com que o processamento seja muito demorado e às vezes até trave o seu programa. Então, se você abrir aqui as propriedades dessa camada, aqui em informação, você vai ver que essa camada em específico, ela tem 923 colunas e 981 linhas. Então, são milhares e milhares de pixels. Então pessoal, a solução para resolver isso é utilizar a função de reclassificação de raster, que você encontra aqui em processar, caixa de ferramentas. E ela se chama r.reclass, é uma função do GRASS. Clico aqui nela. Eu vou deixar o link também aqui desse manual do próprio GRASS, explicando como é que funciona. Aqui ele dá alguns avisos de como você pode fazer essa escrita de reclassificação. Mas eu vou dar aqui um panorama geral. Basicamente, você seleciona aqui a camada que você quer reclassificar o raster. E aqui, nessa parte de texto, de regra, de reclassificação, você vai escrever quais são as classes que você quer criar. De acordo com a forma de escrita que eu vou mostrar agora. E esse texto aqui, pessoal, que eu vou colocar logo abaixo aqui também na descrição do vídeo. Basicamente, ele vai criar regras de reclassificação. Ou seja, todos os valores aqui, que variam de 88 até 645. De 0 a 100 vai ser classe 1. De 101 até 200. Classe 2, 201 até 300. E assim por diante até a classe 5. Então, pessoal, se eu clicar aqui em executar, ele vai gerar aqui agora essas 5 classes. E esse raster é chamado de reclassificado. Agora, pessoal, tem somente 5 valores. Em todo esse raster, ele tem somente 5 valores aqui. Se eu clicar, aqui é 2, aqui é 1, aqui é 3, 4 e 5. Então, como esses rasters têm o mesmo valor, eles meio que viram 1 só. E aí, quando eu venho aqui em raster, converter, raster para vetor. E aqui eu clico na camada reclassificado. Se eu executar, ele gera rapidamente essa camada aqui, vetorizado. Que também, quando eu clico aqui, tem esse valor aqui. Aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5. E aí, você pode editar a simbologia dessa camada vetorizada. Beleza? Um detalhe, pessoal, sobre a função de reclassificar o rreclass, é que ela só funciona com valores inteiros. Você não consegue colocar 0,50 até 0,75. Isso aqui seria a classe 1. Isso aqui não funciona. O que você tem que fazer, se você quer esse 0,50 e 0,75, você multiplica por 100 todos os pixels. Então, você vem aqui em raster, calculadora raster. E eu vou usar aqui essa camada de precipitação inicial. Vou multiplicar aqui por 100. Basicamente é isso. Camada de saída. Seleciono o local que vai sair. Vou chamar aqui de 100, simplesmente. Clica em OK. E ele gera aqui uma nova camada raster com os pixels 100 vezes maiores do que a original. E aí, dessa forma, você pode fazer essa reclassificação com esses valores sem ser após a vírgula. Então, você vai trazer esses valores para antes da vírgula. Beleza? Da mesma forma aqui, eu vou colocar aqui, tem uma outra forma de escrita também, que seria aqui no final. É a última regra que você pode colocar. É o asterisco. Que ele vai abordar todos os outros valores que não estão descritos nas regras aqui anteriores. Beleza? Então, multipliquei por 100, né? Eu vou fazer essa classificação para essa camada 100. Eu vou colocar dois zeros em cada um dos números. E aqui, se eu clicar em executar... Basicamente, pessoal, é a mesma coisa. É a mesma camada que foi gerada aqui de reclassificado, uma e outra. Tem uma pequena diferença apenas por causa desses valores aqui quebrados nessas bordas aqui. Mas, a lógica aqui é a mesma. Então, pessoal, quero que você nunca mais trave o seu QGIS ao tentar fazer a conversão aqui de raster para vetor usando a camada original sem nenhuma reclassificação. Porque isso aqui vai causar que você trave o seu QGIS. Vou até executar aqui e perder o meu projeto. Você vai ver aqui, ele vai ficar rodando. Se você até tentar cancelar, nem consegue. E aqui só vai resolver fechando o QGIS forçadamente. Beleza? Mas, como a aula já acabou, eu pude deixar isso aqui rolando só para exemplificar para vocês. Então, se vocês gostaram aqui da aula, não esquece de se inscrever no canal. Isso aqui dá uma força para eu continuar produzindo vídeos para vocês. Mostra que vocês estão gostando dos conteúdos, que está ajudando vocês. E vou estar sempre produzindo aqui novos vídeos para vocês sobre esse tema muito interessante que é o QGIS. Beleza? Então, por essa aula é isso. Te vejo logo mais.